Vento, solar e estrelas do mar, a terra azul da cor de seu estilo Vento, solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo Se eu cantar, não chove não, é só poesia, eu só preciso ter você Por mais um dia, ainda gosto de dançar, bom dia, como vai você? Por mais um dia, ainda gosto de dançar, bom dia, ainda gosto de dançar, bom dia, como vai você? Se eu morrer, não chove não, é só poesia, é seu vestido, ponte maravilha no ar Ainda moro, nessa mesma rua, como vai você? Você vem, você irá, e é tarde demais Oh, oh... O que é isso? O que é isso? O meu pensamento tem a cor do seu vestido O dia só que tem a cor do seu cabelo O meu pensamento tem a cor do seu vestido O dia só que tem a cor do seu cabelo O dia só que tem a cor do seu cabelo O dia só que tem a cor do seu cabelo O meu pensamento tem a cor do seu vestido O dia só que tem a cor do seu cabelo O meu pensamento tem a cor do seu vestido O dia só que tem a cor do seu cabelo O dia só que tem a cor do seu cabelo O dia só que tem a cor do seu cabelo